Música Devido a mobilização do governo do estado do Rio Grande do Sul, de outros governos estaduais e entidades, as forças de segurança pública têm prioridade para receberem a vacina contra a Covid-19. No dia 31 de março, o Ministério da Saúde emitiu nota técnica, alterando o PNI, o Plano Nacional de Imunizações, e autorizando a antecipação da vacinação dos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, envolvidos nas ações de combate à Covid-19. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Coronel Vargas, prestigiou a primeira etapa de vacinação para esse público, ocorrido na manhã do dia 3 de abril, no campo do 1º Regimento de Polícia Montada, aqui em Santa Maria. Conforme o site da Prefeitura, 738 doses foram disponibilizadas para servidores da Guarda Municipal, da Brigada Militar, da Polícia Civil e da SUSEP, a Superintendência dos Serviços Penitenciários. Já no dia 5, mais 302 doses foram aplicadas aos servidores do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Ao todo, foram imunizados 1.040 profissionais da segurança. Segundo a Prefeitura, isso totaliza a aplicação da primeira dose nesse público, aqui em Santa Maria. Um momento histórico em Santa Maria, em especial para as forças de segurança pública, com a vacinação do Covid-19. Esse momento nos traz a certeza de que todos os agentes vinculados da Secretaria de Segurança Pública, mais os agentes municipais da Guarda Municipal, estão recebendo a sua segurança. Você pode ter mais informações sobre a aplicação da primeira dose e também sobre a aplicação da segunda dose nos servidores das forças de segurança, através do site da Prefeitura de Santa Maria, que é o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.